Graças a Deus o esporte feminino vem crescendo cada vez mais, as meninas de São Felipe vem cada dia querendo mais jogar através do incentivo da gente e queremos a cada vez ganhar espaço nesse mundo do futebol, não só para os meninos, mas sim para as meninas também. Em relação a questão do trabalho, qual o tipo de dificuldade que vocês têm enfrentado nesse sentido aí? A preparação, a estrutura em si, o que você pode destacar nesse momento? Ah, só a falta de apoio, porque o futebol masculino é muito mais fácil as pessoas apoiar do que o feminino, ainda tem essa dificuldade. Em relação hoje a abertura, principalmente a questão do calendário para o esporte feminino, como é que vocês têm visto aí? Tem recebido muito convite para participar de eventos a nível de região também? Sim, graças a Deus a gente tem recebido muito convite, só que como a gente está se preparando ainda, a gente não está aceitando os convites ainda. Mas graças a Deus estão vindo muitos times femininos para as competições. E em termos aí de projeção, o que é que você pensa em relação ao futebol? Você pensa também em seguir carreira no futebol, chegar a um time profissional? Como é que a Lorena pensa a respeito disso? Sim, se continuar treinando, batalhando para que consiga seu espaço no futebol, graças a Deus. A jogadora como referência, tem alguém que você possa citar? Marta, Marta é uma jogadora de muito exemplo, todo mundo quer seguir ela, porque ela é uma jogadora, mesmo que já tenha um tempo no futebol, mas que passa um exemplo para todas que querem seguir essa carreira. Olha a sua mensagem aí para as meninas de São Felipe, que às vezes, como você falou, tem essa resistência, vai estar com o Chico há poucos instantes, eles não sabem que é preconceito ainda, mas que ainda se mantém resistente ainda, que poderia ter um número muito maior de meninas participando aí do esporte de São Felipe. Que mensagem você deixa para essa turma hoje? A gente convida todas que quiserem participar, a gente treina lá no ginásio, terça, sexta e sábado, e também tem lá no retiro que a gente treina, que a gente tem o time da gente, que é o time Aliança, a gente treina segunda, quarta e sexta. Todas que quiserem participar, a gente está aberta para todas as meninas, e mostrar que não só os meninos jogam bola, mas as meninas também. A questão de um teste, você estava aqui, uma de vocês que já passaram aí, foi você que passou? No teste do Bahia, passou no teste do Bahia, então isso já tem, serve assim de um fator motivacional ainda maior para vocês continuar o trabalho de vocês? Sim, Laís que passou, graças a Deus, ela passou, ela está ali, passou no lateral direita no time do Bahia, no Lusaca, e é um orgulho para a gente ter uma pessoa que já passou, incentivando outras meninas a seguir essa carreira também.